Agora a dúvida, esses espíritos que te ajudam, por exemplo, numa receita, eles são espíritos que no passado trabalharam com isso, foram grandes? Então, mas por exemplo, sim e não, pode ser que sim, só que o que acontece, eles têm acesso a um banco de dados que eles conseguem, tipo, em 10 segundos, aprender tudo sobre caminhão, por exemplo. Existe um banco de dados que fica na nuvem, lá em cima, que eles utilizem, que eles conseguem acessar eles mentalmente. Então, o meu mentor já sabe de tudo, mas, por exemplo, eu recebi a visita do Violeta, que é um espírito de outro planeta, que ficou aqui uns dias comigo, me ensinou uma coisa muito legal, que é ler a aula das pessoas, eu tenho lido e está dando batata. Eu conversava com ele, eu falava para ele, não, porque não sei o quê, ele falava, espera aí, ele ia lá, olhava, ia lá, não sai do meu lado, ele olhava, voltava e já sabia tudo sobre o assunto. Então, tipo assim, um espírito, então, qualquer espírito desses evoluídos, ele entende mais de engenharia do que qualquer engenheiro, mais de matemática do que qualquer matemático, mais de câmera do que qualquer engenheiro, do que é cara da Sony, da Canon. Ele entende, eles têm essa, mas eles são super inteligentes, tanto que, se eu não me engano, no momento eu tinha dito que tinha aprendido a falar japonês em quatro dias, porque não tem a barreira física, então, como o espírito deles é livre, é muito mais fácil também ter a evolução deles. Então, tipo assim, ele aprendeu o chinês quando foi para a China, ele aprendeu em quatro dias o chinês e não esquece mais o chinês. Mas muitos gostam, por exemplo, esse que cuidou da minha energia, ele foi chefe de cozinha na Argentina, a última encarnação dele foi essa. Embora seja ele evoluído, ele gosta muito de cozinhar. Então, assim, é engraçado, porque eu estou lá cozinhando e tem outro espírito falando comigo. Aí ele chega para mim e fala assim, faz isso, faz aquilo. Então, tipo, eu estou conversando com mais de um espírito ao mesmo tempo, entendeu? Quando eu estava na academia também, eu estou conversando aqui com o meu mentor e o outro espírito fala, faz esse exercício assim, faz esse exercício assado. Então, eu tenho um personal espírito. Personal espírito. Ou quando eu estou num porquilo, eles também falam, ó, não come isso, come aquilo, principalmente com comida. Porque se a comida estiver zoada, ela vai estragar a minha energia, né? E eles brigam entre vocês? Discutem? Não, porque eu sou um pau mandado, não fico discutindo com o comandado. Eu vou discutir com um cara que... Não, mas não você, mas, por exemplo, o cara que quer cenoura e o outro quer tomatinho, cereja? Não, não, não. Não briga entre eles? Não, porque ele consegue ver dentro dos alimentos. Ele sabe até, eles conseguem tudo, tipo, é fora do nosso entendimento. Não, aí cada um tem uma... É organizado, cada um tem uma... Uma linha para te orientar. Uma organização diferente. Exato, não é assim.